isso alemão movimenta, duas, movimenta, três, movimenta, quatro, movimenta, cinco, uma vez que eu amo, se você conseguiria uma vida por um novo dia? seu trabalho, meu amor! foi uma história de um novo tempo por um novo já, em toda história, esses dias são um novo tempo para uma vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho